A 80 quilômetros da capital paulista, a cidade de Vinhedo sedia o evento mais importante da dança, o de revelar novos talentos que representarão nosso país em Nova York no UFRA América Grand Prix 2011. Logo pela manhã, os participantes começam a chegar. São crianças, jovens, adolescentes, grupos de vários cantos do país. Em cada rosto, a expressão verdadeira de um sonho a seguir. Foram mais de 500 inscritos. Cada sequência de apresentação entregue em mãos, a ansiedade é visível. No palco, os últimos detalhes. Marcação de passos, ajuste daqui, aperfeiço ali e assim vai. Em meio a tantos concorrentes, o que vale mesmo é fazer bonito na hora da apresentação. Aos olhos dos jurados, cada movimento pode ser decisivo. Nos bastidores, o nervosismo e a ansiedade tomam conta de cada um. É a busca de um sonho estampado em cada rosto, em cada gesto, em cada passo. Over the rainbow, way up high, there's a plan that I dreamed of once. I feel that in Brazil, it's a huge, the dance and ballet also has a huge popularity. I understand a little bit that for many also people coming from the poor situations, financial situations, maybe the ballet is also some way to have a better life or to find some sense to do something really important for them also for the future. It's already touching and it's already wonderful. I think the most important thing for me today is to be here to give a chance to a young kid that is studying here, to give him a chance to go out of his country. So I've seen more and more Brazilian dancers come. There is a natural affinity for dancers, Brazilian dancers, to music and to being expressive because of their culture. Me being here, it's easier because they don't have to come outside to audition. I know in Brazil there are a lot of people with financial problems. So the fact of being here is to make them easier, a situation to be seen from other people. And this festival also shows how the passion is and all the dream. It's not just for fun, but they take this really seriously. It is the music and the music. It's good during this festival. It's a wonderful time. It is a beautiful summer. It's beautiful, but it's just for fun. It's about優lices having to come outside. It's gorgeous. It is beautiful, and it's beautiful. It's just for fun. I'll learn from this festival. It's beautiful, and I'll do this festival. It's beautiful. I love you. Thank you. I love you. Amém. 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 porque eles vêm do Brasil e performam em diferentes empresas e dançam bem. Em geral, eu vejo muita alegria, e muitos deles são muito musicales. Do que eu conheço antes, é o corpo físico, muito bom corpo, musicalidade, muito bonita faces, que são muito importantes também, e um movimento natural. A CIDADE NO BRASIL 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 You can always see, oh, this is Brazilian dancer, because, yeah, the Brazilian dancer has a special, okay, carnaval, samba, and they really enjoy the dance. They really enjoy the move. A CIDADE NO BRASIL 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 These streets will make you feel brand new. And guys will inspire you here in the new world. Chamaremos agora os representantes e diretores de escolas e academias. Pedimos que subam ao palco e, por favor, se direcionem do lado esquerdo. Para quem está subindo no palco, diretores do Núcleo de Dança Elza Cavalcante, do Centro de Artes Madeleine Roseí, Grupo Cultural de Dança Ilha, do Balé Márcia Sampaio, do Laboratório da Dança Fernanda Araújo, do Balé Jovem de São Vicente, da Especial Academia de Balé, do Pet Dance, Eli Batista, Pavilhão D, Vortes Escolas de Dança, Juvenil do Grupo Raça Centro de Artes, Espaço da Dança Escola de Balé, Balé Juvenil do Centro Cultural Gustavo Ritter, do Ciepim Artes Basileu França, Grupo Jovem Ronaldo Martins, Centro de Danças Mavic e Aquieto, Grupo Cristina Cará, Balé Júlia Pailes, Estúdio de Dança Adriana Soares, Balé Teresa Sintra, Escola Estadual de Dança Maria Oleneva, Escola de Dança Rita Camilo, Academia de Balé Lina Penteado, Ana Unger Belém do Pará, Balé Juvenil de Florianópolis, Centro de Artes Eleusa Lorenzoni, Balé Márcia Bueno, Estúdio 415, Balé e Companhia, Sheila's Balé, Malosá Estúdio de Dança, Academia Ivani Balé, Escola de Balé Tchu e Companhia, Estúdio Coreográfico Corpo e Sano, Escola de Balé Lúcia Milás, Grupo Eduardo Teixeira, Spinelli Escola de Dança, Projeto Pré-Profissional do Teatro Guaíra, Companhia de Dança de Campinas, Balé Jovem Alternativa, Balé Paula Gasparini, Ebateca, Companhia de Balé Clássico Leide Escobar, Música Centro de Estudos, Balé Clássico Mônica Luíza, Advanced Ballet, Escola Municipal de Bailados de Ourinhos, Infantil da Escola Municipal de Ourinhos, Núcleo de Dança Nisse Leite, Lara Lopes, Balé Márcia Lago, Escola Municipal Taboão da Serra, Corpo de Baile Ioazinho, Estúdio Fitness Francine Momesso, Balé Jovem da Paraíba, Balé Marcela Carvalho, Balé Renata Pacheco, Karim Regueto Balé, Escola de Dança Lehev, Balé Passo a Passo, Escola de Dança La Bela Arte, Lume Casa Cultural, Grupo Caiurra, Grupo de Dança Pássaro Azul, Vanessa Balé, Grupo de Dança Fundação Lia Maria Aguiar, Circuito de Dança Joli Salles, Balé Teatro Mônica Minelli, Viva Arte Estúdio de Dança, Compasso Academia de Dança, Estúdio D1, Teatro Alberto Maranhão, Estúdio Dança Arte, Oficina Corpo e Arte, Carral, Mônica Tenori. De acordo com o regulamento, seriam oferecidas 30 vagas para o Yuffie América Grand Prix 2011 em Nova York, Mas a Comissão Técnica, baseada na qualidade técnica dos concorrentes, estendeu para 40 o número de vagas para os concorrentes do Brasil. E são eles, da categoria Pré-Feminino, Alícia Gouveia, do Núcleo de Dança Alice Leite e Lara Lopes de São Paulo, Ana Letícia Godói, da Escola de Dança Petidance do Rio de Janeiro, Da categoria Júnior Feminino, Rafaela Giovanna Costa, do Paré do Teatro Escola Basileu França de Goiânia, Goiás. Thaís Gols Pereira, do Juvenil do Grupo Raça Centro de Arte São Paulo, Juliana Marques, do Balé Paula Gasparini de São Paulo, Mara Janaína Barros do Nascimento, da Escola de Balé e Libatista de Teresina, Piauí, Natália Conte Kerner, da Escola e Bateca de Salvador, Bahia, Dandara Caetano, do Balé Jovem de São Vicente, São Vicente, São Paulo, Bianca Teixeira, do Estúdio de Danças Adriana Soares de São Paulo, Flávia Sargis Arada, do Centro de Danças Ana Unger de Belém do Pará, Letícia Dias, da Escola de Dança Petidance do Rio de Janeiro, Júlia Ascioli de Matos Gomes, da Espinela Escola de Dança do Rio de Janeiro, Georgia Souza, do Música Centro de Estudos de Goiânia, Goiás, Louane Miaçada, do Balé Companhia de Campinas, Luciana Abreu, do Balé do Teatro Escola Basileu França, Goiânia, Goiás, Lara Costa, do Grupo Cultural de Dança Ilha, Rio de Janeiro, Pedimos às pessoas que, por favor, desocupem o corredor para que as pessoas consigam chegar até o palco. Da categoria Júnior Masculino, Danilo Henrique Moreira Rafael, do Centro Cultural Vanessa Balé, de Campos do Jordão São Paulo, Vinícius Silva, do Balé do Teatro Escola Basileu França, de Goiânia, Erivan Rodrigues Garioli, do Espaço da Dança Escola de Balé de Vila Velha, Espírito Santo, João Pedro Meneguzzi, da Escola de Dança Mônica Tenori, de Vitória, Espírito Santo, Alex Acapori, do Centro de Danças Mavic e Aquieto, de São Paulo, Marcos Vinícius Silva, do Balé Juvenil, do Centro Cultural Gustavo Ritter, de Goiânia, Breno Lucena, do Grupo Infanto Juvenil, da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, Natal, Rio Grande do Norte, Matheus Rocha, do Compasso Academia de Dança de Belo Horizonte, Minas Gerais, Vamos agora à categoria Sênior Feminino, Mayara Magri, da Escola de Dança Petidance, do Rio de Janeiro, Mayane Magri, da Escola de Dança Petidance, do Rio de Janeiro, Meiriane Gonçalves, do Grupo Clássico, da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, de Natal, Rio Grande do Norte, Thaís da Rosa Lopes, da Espinela Escola de Dança do Rio de Janeiro, Fernanda Verardo, da Escola de Dança Petidance, Rio de Janeiro, Marine Viana, da Escola de Dança Petidance, do Rio de Janeiro, Natália Nascimento, do Balé do Teatro Escola Basileu França, Olívia Pureza, da Especial Academia de Balé de São Paulo, Vamos agora à categoria Sênior Masculino, Luiz Piva, do Karen Rigueto Balé de Campinas, Daniel Brasil, do Balé do Teatro Escola Basileu França de Goiânia, Alcauã Teófilo de Castro, da Especial Academia de Balé de São Paulo, Alan Fabre Costa, do Pavilhão D de São Paulo, Augusto César Francesco da Silva, da Especial Academia de Balé de São Paulo, Erick Moreira, da Escola de Dança Petidance, do Rio de Janeiro, Diego Lima, da Escola de Dança Petidance, do Rio de Janeiro, Chamamos também ao palco os vencedores do Prêmio Toshiko Bayashi, do Passo de Arte, São eles Adonai Soares, do Balé Juvenil do Centro Cultural Gustavo Rita de Goiânia, e Milena Pavese, do Balé Paula Gasparini de São Paulo, são eles os 40. E até dezembro, se não houver a confirmação de um desses 40, foram indicados para suplentes, Maiara Machado, do Balé Jovem de São Vicente, Lara Tossi Múdulo, do Espaço de Dança Escola de Balé de Vila Velha, Priscila Lopes Galo, do Balé Juvenil de Florianópolis, Ramon Almeida, do Centro de Movimento Débora Coker, Grupo Ronaldo Martins, Felipe Domingos, do Balé Paula Gasparini de São Paulo, Nina Aguiar Motti, do Centro de Artes Madelina e Roseí, de Campos dos Goitacazes, Gabriela Paulo, do Balé Marcia Lago de São Paulo, Maria Eduardo Panabianchi Campeone, do Estúdio Fitness Fancine Momesso de Sorocaba, Mariana Pascoal, do Balé Paula Gasparini de São Paulo, e Isadora Miranda Bortolato, do Balé Jovem de Alternativa, de Indaiatuba, São Paulo. Vamos agora à entrega dos Kits Só Dança e das oito passagens aéreas oferecidas pela Só Dança. Serão entregues por Adir Mazzei, diretor de marketing da Só Dança. São eles vencedores, da Escola de Dança Petidance, do Rio de Janeiro, bailarina Ana Letícia Godói, do Juvenil Grupo Raça Centro de Arte, São Paulo, Thaís Gols Pereira, da Escola de Balé Libatista Teresina Piauí, Mara Janaína Barros do Nascimento, do Centro Coutonal Vanessa Balé de Campos do Jordão, São Paulo, Danilo Henrique Moreira Rafael, do Centro de Danças Mavic e Aquieto de São Paulo, Alex Acapoy, do Grupo Infanto Juvenil da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, Breno Lucena, da Escola de Dança Petidance do Rio de Janeiro, Maiara Magre, e também da Escola de Dança Petidance do Rio de Janeiro, Maiane Magre. Os demais vencedores das bolsas irão retirar agora mais no saguão, também o kit Só Dança com o Adi. Nesse momento passamos a palavra ao senhor Adi Mazzei, diretor de marketing da Só Dança. É uma grande alegria ver o resultado de um trabalho que começou há oito anos atrás, em parceria da Só Dança com a Estardance. A ideia era abrir a porta do mundo para os talentos brasileiros. E é impressionante ver como isso aconteceu rápido. Hoje tem bailarinos e bailarinas brasileiros aí nas principais companhias do mundo. Parabéns, parabéns a vocês, parabéns à equipe da Estardance, William, Marisa. E quero dizer o seguinte, que a equipe da Só Dança lá dos Estados Unidos vai estar lá acompanhando vocês, torcendo, vibrando junto. E tomara que tenham grandes resultados lá. Tá bom? Bom, eu queria parabenizar as escolas, os jurados que deram tanta importância e credibilidade ao evento. Toshi Kobayashi, a sua dança e a dança tem muito o que te agradecer. Muito obrigado. Boa sorte! Então vamos aos resultados para a PADD Duo, Trios e Conjuntos. Para a PADD Sênior. Vortes Escola de Danças de Uberlândia, Minas Gerais. Do Sênior. Pavilhão de São Paulo, com o segundo toque de Ricardo Scheier. E também a Companhia de Dança Carral de Jundiaí, São Paulo. Com os meus olhos pedem o seu olhar. Conjuntos Pré. Corpo de Baile Iuazinho de Jundiaí, com Tade Brincadeira. Passamos a palavra ao representante do UF America Grand Prix de Nova Iorque, Carlos dos Santos Júnior. Boa noite. Gente, nossa, que emoção. Vocês acreditam que já são sete anos de UF America Grand Prix no Brasil? Sete anos. Eu acho que merecem uma salva de palmas, não? Para vocês, os diretores, os professores. Vocês que fizeram o UF America Grand Prix durar tanto tempo no Brasil. Vocês que acreditaram, vocês que botaram tanto suor, tanto esforço, tanta dedicação, tanto amor. Vocês merecem uma salva de palmas. Agora, eu gostaria de... Hoje, em nome de Serguei e Larissa, agradecer a presença de todos vocês. Infelizmente, eles não puderam estar aqui. Já começou trabalhos do UF America Grand Prix, já começaram preparações no Japão, no México, em alguns estados dos Estados Unidos. Então, eles não puderam vir. Mas eles mandam todo o amor do mundo para todos vocês. O que eu gostaria de falar também é que o Brasil é sempre um lugar tão especial para mim. Toda vez que eu venho ao Brasil, a conexão com a minha terra é uma coisa... é muito emocionante. E o mais emocionante de tudo é esse ano ver que cresceu tanto, duplicou o número de participantes, duplicou o número de talentos. Por isso, os jurados, nós e os jurados, sentimos a necessidade de botar mais dez vagas. Porque o talento foi... Bem, vocês assistiram, vocês viram. Eles queimaram o chão, não é como diz aquele show da Broadway. Queimaram o chão. A energia foi tão fantástica. A performance de cada um foi suprema. Todos vocês, todos vocês. Se lembrem, essa competição é para o desenvolvimento artístico e técnico do bailarino. Então, o que a gente mais fala nas competições do Youth American Grand Prix é tome essa experiência como um crescimento. Espero que vocês tenham aprendido observando um ao outro. Espero que vocês tenham aprendido escutando comentários de outros profissionais. Espero que vocês vão entender os nossos comentários e aprender alguma coisa desses comentários. O Youth American Grand Prix, o que mais a gente valoriza é essa experiência. A experiência do aprendizado. É a continuidade do aprendizado. Então, não tome nenhuma competição. Nem essa como final de sua carreira. A competição não é carreira. Pode ser o começo de uma carreira. Pode ser uma inspiração. Pode ser o começo de alguma coisa. Mas não é o final. Nunca é o final. Vocês entendem? Não parece. Estava muito fraco. Vocês entenderam? Sim. Melhor. Todos vocês. Nós gostaríamos de levar muito mais. Mas muitos. Por exemplo. Eu gosto de falar nisso. Porque é muito importante para muita gente que é nova. Que está chegando no Youth American Grand Prix. Uma categoria que é muito importante no Youth American Grand Prix. É a categoria contemporânea. Isso. O que a gente entende por contemporâneo. É tudo que vem depois do clássico. Mas com movimento. Com inspiração. O ponto de ter essa categoria. É de ver. O que o bailarino. Diferente de clássico. Pode fazer. As outras qualidades. Então, quando você. Professor. Coreógrafo. Diretor. Contratar alguém para coreografar um contemporâneo. Faça questão. Que bote outra qualidade do bailarino. Entenderam? É só para vocês darem risada. Vocês estão tão tensos. Tão sérios. Então. O contemporâneo. Na nossa visão. É. Uma amostra. De outras qualidades que o bailarino pode ter. Certo, gente? E. De novo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Sem vocês. Realmente. O Youth American Grand Prix. Não existiria. O Youth American Grand Prix está aqui para abraçar e acolher a todos. Qualquer pergunta. Qualquer problema. Qualquer necessidade que vocês tenham. Vocês podem acolher o Youth American Grand Prix. Nós somos a internete da dança hoje em dia no mundo. Certo? Boa noite. Um abraço a todos. Ainda temos os resultados para a Conjunto Sênior. Mas antes vamos ouvir a representante do Youth America Grand Prix Brasil e a presidente do Instituto Passo de Arte, a senhora Marisa Piveta. Bem, eu vou ser muito rápida, porque eu entendo a ansiedade de quem está esperando o resultado. E nós também estamos ansiosos para poder ver o final dessa festa. Eu gostaria de agradecer, gente, esses dias todos que estivemos aqui juntos. Foi muito bacana. Nós pudemos ter uma convivência muito interessante entre pais, diretores, os nossos jurados, professores, diretores. Nós falamos muito sobre tudo, rimos, choramos. Eu acho que isso faz parte da vida. E eu espero em Deus que vocês tenham gostado dessa homenagem que nós fizemos para vocês, sabe? Que é o cuidado é de melhorar um pouquinho a cada ano para que vocês sintam a coisa mais importante que a dança pode oferecer para o público lá fora e aqui dentro do Brasil. Emoção. Muito obrigada a todos. Conjunto sênior. De São Bernardo do Campo, Balé Márcia Bueno, com memórias de uma gueixa. De Vila Velha e Espírito Santo, da Escola de Dança, Espaço da Dança, Escola de Balé. Desejos. De Camboriú, Santa Catarina, grupo de dança Caiurra, com raça, swing e cor. De Salvador, Bahia, da Ebateca, coreografia Masquerade. De São José dos Campos, São Paulo, Grupo Cristina Cará, com Bambaúma Beats. De Piedade São Paulo, do Cheilas Balé, ópera rock. De Ourinho, São Paulo, do Grupo Especial da Escola Municipal de Bailados de Ourinhos, com J. Alma da Espanha. O IAGP Brasil agradece a comissão jogadora, a equipe técnica e a todos vocês que contribuíram para o sucesso dessa festa. Esperando vê-los no Youth America Grand Prix Nova York 2011. De Piedade São Paulo, do Cheilas Balé, do Cheilas Balé. Se tiver a chance de ter algum professor que quer ajudar ele a continuar, eles têm de acreditar que o sonho pode ser verdadeir. Eu acho que esse é o desafio para os jovens professores hoje em dia, para garantir que os danças têm bons corpos, têm um sentido natural de movimento, têm uma energia e um amor para a música. Dança é sobre expressar o interior, e o movimento é para representar isso. Eu acho que, como eu disse antes, deve ser uma passão que você tem dentro. Se você tem uma passão suficiente, você vai conseguir. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma